Assinale a opção que descreve corretamente o conteúdo da caixa de saída, Outbox, do Microsoft Outlook. Letra A, a mensagem cujas solicitações de envio ainda não foram completadas. Letra B, mensagens da caixa de entrada e inbox consideradas spam. A letra C, mensagens de fato entregues ao destinatário. Letra D, mensagens deletadas da caixa de entrada, chamada de inbox. A letra E, rascunhos drafts de mensagens que estão sendo preparadas. E aí pessoal, quando ele fala sobre a caixa de saída, Outbox, do Outlook, qual a resposta correta? Para saber essa resposta, nós precisamos conhecer justamente essas pastas do Outlook. Então é isso que eu, deixa eu só arrumar aqui um pouquinho o áudio, aí. É isso que eu convido vocês agora para conhecer o Outlook, que eu estou mostrando aí na imagem para vocês, que é esse programa de e-mail, para quem não conhece o Outlook, que ele é um programa utilizado para receber, enviar, armazenar, redigir mensagens de e-mail, mensagens de correio eletrônico. E no Outlook, se vocês observarem, existem várias pastas padronizadas. Vamos falar um pouquinho delas e depois a gente resolve a questão. Por exemplo, a caixa de entrada é a pasta do Outlook, onde são armazenadas as mensagens recebidas. Quer dizer, por padrão, as mensagens recebidas ficam na caixa de entrada. Já a pasta Rascunhos, essa é onde ficam as mensagens salvas ou as mensagens inacabadas. Porque quando eu vou redigir uma mensagem e eu peço para salvar a mensagem e não enviar, quando eu não envio a mensagem, mas salvo essa mensagem, ela por padrão fica armazenada na pasta Rascunhos. Já a pasta Itens Enviados, como o próprio nome diz, é a pasta que contém as mensagens que foram enviadas. Aquelas que eu redigi, enviei e foram completamente enviadas. Então, está em Itens Enviados. Já a pasta Itens Excluídos funciona como se fosse uma lixeira das mensagens de correio eletrônico, porque à medida que eu vou excluindo as mensagens de outras pastas, elas vão ficar em Itens Excluídos, que são justamente as mensagens excluídas das outras pastas. A caixa de saída citada aí na questão, essa é aquela que contém as mensagens que estão aguardando o término do processo de envio. Isso porque quando eu vou redigir uma nova mensagem de e-mail e eu peço para enviar, por padrão essa mensagem vai para a caixa de saída e ali ela começa o seu processo de envio. Enquanto essa mensagem estiver em processo de envio, ela fica na caixa de saída. Depois que ela terminou esse processo de envio e foi realmente enviada, aí ela sai da caixa de saída e vai para Itens Enviados. Além disso, também temos uma outra pasta chamada Lixo Eletrônico, que é a pasta que armazena as mensagens identificadas como spam. Quando ele identifica que uma mensagem é do tipo spam, mensagem não solicitada que foi enviada para grande número de destinatários, ele identifica que é um spam e joga isso dentro do lixo eletrônico, que serve para armazenar mensagens identificadas como spam. Temos também a pasta RSS Feed, que é para acompanhar as últimas notícias ou atualizações de um site ou serviço de notícias, que também temos aqui no Outlook e podemos fazer esse acompanhamento. E a pasta de pesquisa, essa é uma pasta virtual que vai fornecer uma exibição de todos os itens de e-mail que correspondem a critérios específicos de pesquisa. Por exemplo, eu poderia colocar na pasta de pesquisa os e-mails não lidos, e aí sempre que eu acesso ali eu consigo visualizar os e-mails não lidos nesta pasta, porque a gente pode criar critérios de pesquisa para acessar na pasta de pesquisa. Bem, agora que a gente conhece as pastas do Outlook, vamos voltar na questão. Ele disse, assinale a opção que descreve corretamente o conteúdo da caixa de saída. A letra A disse, mensagens cujas solicitações de envio ainda não foram completadas. Está perfeito a letra A, já é o gabarito, porque a caixa de saída contém as mensagens que estão em processo de envio, quer dizer, que a solicitação de envio ainda não foi completada, que ela está em processo de envio, porque depois que ela terminar o processo de envio, que o processo de envio for completado, ela sai da caixa de saída e vai para itens enviados. Por isso que a resposta aqui, de fato, é a nossa letra A de América. Por que não a letra B? Disse, mensagens da caixa de entrada consideradas spam. Não, o que é considerado spam vai para lixo eletrônico. A letra C disse, mensagens de fato entregues ao destinatário. As mensagens que foram enviadas estão em itens enviados, não na caixa de saída. A letra D disse, mensagens deletadas da caixa de entrada. As deletadas da caixa de entrada vão para itens excluídos, não para a caixa de saída. E a letra E disse, rascunhos de mensagens que estão sendo preparadas. Rascunhos é a própria mensagem, é a própria pasta chamada rascunhos, que armazena as mensagens que foram salvas ou inacabadas. Então aqui, a resposta adequada para a caixa de saída, de fato, a letra A de América para o Outlook, como a questão exigiu. Certo, pessoal? Mais uma... Mais uma... E aí E aí E aí